Olá, está começando agora a edição semanal do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os 30 anos de fundação do Hospital Regional Alto Vale foram comemorados com uma sessão especial promovida pelo Parlamento Catarinense. Localizado na cidade de Rio do Sul, o hospital é mantido pela Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, instituição sem fins lucrativos, que é responsável por administrar os recursos federais, estaduais e de convênios que mantém a unidade funcionando. Atualmente, o hospital é reconhecido pelo atendimento de média e alta complexidade e por ser um dos principais centros de assistência médico-hospitalar na região de Rio do Sul. O hospital cresceu bastante nesses 30 anos, houve muitas dificuldades, passaram muitas dificuldades, As diretores que nos antecederam tiveram bastante dificuldade, como nós também tivemos, mas basicamente a dificuldade é financeira, né? Sempre nos hospitais que nós atendemos cerca de 80% de SUS. É uma instituição privada, né? Atende público, mas ela é privada, administrada pela comunidade. São 25 entidades que compõem o Conselho Curador do Hospital e aí desse conselho, dessas entidades, é que sai a diretoria, que administra o hospital. É um trabalho totalmente voluntário, nunca ninguém ganhou nada para fazer isso, é muito gratificante, mas é bom e importante falar isso, porque a população sabe que as pessoas que estão lá dirigindo o hospital não são remuneradas. O hospital vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né? Ele vem cuidando da saúde de todos do Alto Vale, porque ele é um hospital de referência, um hospital que cresce com as necessidades da região e todo o pessoal que trabalha lá dentro, ele sabe dessa importância, essa importância de cuidado das pessoas. Então, o hospital regional, ele representa a âncora da saúde do Alto Vale, fazendo com que todos que necessitam da sua estrutura tenham a possibilidade de chegar lá e ter esse atendimento de qualidade. Gratidão a todos os presidentes que passaram, a toda diretoria que passou, os voluntários que fizeram um belo trabalho, todo o patrocinador que ajudou a fazer isso, inclusive o pedágio de rua era feito para arrecadar dinheiro para fazer aquela toure que está lá hoje. E hoje, infelizmente, ela já está pequena e que agora a luta já está, outro projeto para fazer mais uma toure, que tanto necessita lá no Alto Vale. O Alto Vale é muito bom, tem mais de 300 mil habitantes e fora o que passa na rodovia, né? Então, esse hospital é muito importante para a nossa região do Alto Vale e esse pessoal que trabalhou há tantos anos e que está trabalhando e todas as diretoria que passaram, curaram muita gente e salvaram muita vida. A Assembleia Legislativa também realizou uma sessão especial em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil e aos 195 anos em Santa Catarina. Entidades e representantes da comunidade germânica no Estado participaram da cerimônia, que teve entre os homenageados personalidades históricas, como Hermann Blumenau e o naturalista Fritz Müller. Durante a homenagem, fatos que marcaram a imigração alemã em Santa Catarina foram relembrados, destacando a importância dos imigrantes para o desenvolvimento do Estado. Essa grande participação alemã no nosso grande Estado está refletida na indústria, no comércio, na miscigenação desse povo que se integra aos brasileiros. E hoje o nosso Estado é pioneiro, é um dos mais desenvolvidos. Temos uma população muito centrada no trabalho e, naturalmente, por sermos um Estado dos menores, um dos menores, mas estamos na grande diferencial pelo progresso, pelo desenvolvimento, geração de emprego, que é o nosso grande vale do Itajaí e toda a grande Santa Catarina. É um marco histórico da maior importância. Santa Catarina há 200 anos, no caso de Santa Catarina, há quase 200 anos, recebeu as primeiras famílias de alemães que vieram aqui ajudar a construir o melhor Estado do Brasil. Eu sou oriunde do barco de 1829, na minha família, a família Bornaus, e chegou para o São Pedro de Alcântara, então, hoje também junta um pouco da emoção. Eu não tenho dúvidas, e a maioria dos catarinenses sabem disso, que o Estado se transformou nisso, que é hoje, graças à sua ocupação alemã, obviamente, em outras etnias, mas alemã, com o maior destaque, trouxe para cá tecnologia, desenvolvimento, novas técnicas de cultivo, a religião, uma nova religião, trouxeram para cá as fundações educacionais, o novo modelo de educação cultural. Então, tudo isso contribuiu para que o Estado se transformasse nisso que é hoje. Então, é importante esse momento para a Assembleia Legislativa, para os catarinenses e para todos aqueles 20% dos catarinenses que têm alguma descendência alemã na sua história. Autoridades, amigos, familiares e ex-colegas de trabalho compareceram ao plenário da Assembleia Legislativa para prestar as últimas homenagens para o ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Salomão Ribas Jr., que faleceu no último domingo, aos 79 anos de idade. Nascido no município de Caçador, em 1945, Salomão Ribas Jr. atuou como deputado estadual em duas ocasiões e integrou a Assembleia Constituinte de 1989. Também foi secretário de Estado da Educação, secretário para Assuntos da Casa Civil, consultor-geral do Estado e vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Uma das maiores expressões de liderança, de inovação, mas também de um coração afável, generoso, sempre procurando a conciliação, o entendimento e fazendo com que o interesse público possa prevalecer acima dos interesses particulares e individuais. Convivendo hoje com conselheiros de vários estados, nós podemos perceber a importância do trabalho desenvolvido na época pelo conselheiro Salomão, seja como presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, seja como presidente do Instituto Rui Barbosa, de modo que Santa Catarina perde hoje uma grande liderança, alguém que de fato deixa um legado extraordinário e que será lembrado por conta disso por muito tempo. Um homem que sempre soube construir pontes, sempre construir diálogo, construir consenso e sempre nunca deixando a atividade acadêmica ou do seu lado de escritor, de jornalista, de comentarista, um atento observador da cena política e que com esse legado conseguiu e ajudou a construir as bases dos nossos estados de Santa Catarina, especialmente no período da redemocratização. Pessoas como o conselheiro Salomão foram fundamentais na construção desse processo e esse é o legado que lhe deixa, essa é a memória que nós vamos ter e temos que valorizar e prestigiar. Fomos parceiros em muitos sonhos e procuramos muitos objetivos em comum, por isso, ao reverenciar a sua memória, eu tenho orgulho e participo desse momento de tristeza com a sua família, apresentando a minha solidariedade, solidariedade da Ângela, do João Antônio, ou seja, nós todos, a nossa casa, fomos e somos seus amigos e seremos sempre seus admiradores. O fato de recebermos aqui suas exércidas, as homenagens finais, nos dá o privilégio de tê-lo conosco até os últimos instantes de sua vida, dele e seus familiares e em nome da Assembleia Legislativa, o presidente Mauro de Nadal, de todos os demais deputados, de todos os servidores, muitos dos quais estavam aqui e expressaram o seu sentimento de tristeza pela sua morte, relembraram com muito carinho a forma sempre cordial, solícita e altamente respeitosa com o que ele sempre tratou a todos. Mais do que merecida essa homenagem ao nosso querido e já saudoso Salomão Riba Júnior, um imortal da Academia Catarinense de Letras. Portanto, vai permanecer conosco para sempre. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho